Bom dia pra você que é de bom dia, boa noite. Bom dia pra você que é de boa noite, boa tarde pra você que tá assistindo isso aí depois no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem e o Rodrigo já tá pedindo pra você seguir o canal, deixar o like, tocar o sininho e fazer essas coisas aí de YouTube. O Bate-Papo Mayhem, geralmente a gente todo ano fazia um simpósio de hermetismo, juntava a galera pra conversar. Então você que tá aí no futuro assistindo a gente, a gente tá preso em nossas casas e a gente não vai ter um evento de encontro pessoal esse ano. Então pra compensar isso a gente resolveu convidar os palestrantes, o pessoal das ordens, dos grupos, das religiões, das filosofias, pra gente bater um papo e conhecer um pouquinho mais sobre a história, a vida e as experiências de cada um desses palestrantes. E hoje eu tô muito, muito feliz que eu consegui convencer o irmãozão, assim, eu leio os artigos dele há anos. Mas ele, provavelmente vocês nunca viram o rosto dele, porque ele quase nunca dá entrevista e quase nunca aparece. Mas com certeza, se você é telemita, você já leu e já estudou muita coisa que ele traduziu ou que ele escreveu. Queria dar boa noite no irmãozão Frater, querem ir, 93, como é que você tá? Boa noite, Marcelo, 93, pra todo mundo aí, boa noite. A primeira pergunta que todo mundo faz, que o pessoal pede pra fazer, é pra ter que contar um pouquinho da tua história, da tua experiência. Eles falam assim, poxa, como é que aquela pessoa que era normal, ou já não era muito normal, chega e se coloca em telemã e vira instrutor. Se você puder contar um pouquinho, galera que tá nos escutando, a tua história, a tua trajetória até chegar onde a gente tá hoje. Olha só, a minha história, vou te dizer, ela não tem muita, muita coisa de conhecido, de famosa, assim, mas tem um ponto que eu acho legal, que é o seguinte, eu entrei nessa sem saber nada de magia, profano de pai, mano, não sabia nada. Eu entrei, assim, numa certa idade já, com 25 anos. Eu acho que hoje em dia, pra esse assunto, é meio tarde, né? Nunca tive experiência mágica, nunca procurei ordens mágicas, nunca tive visões, nada, nada, nada. O meu lance era gibi, quadrinhos, livros, sérios, é o que chamam hoje de nerd, né? Coisa que chamam hoje do nerd. O assunto passou pela minha mão? Sim. Mas não foi algo que me atraía. Livro de magia que passou pela minha mão? Diário de Mago, que eu achei muito bom na época, foi na época de escola. E a erva do diabo, só posso chamar esse livro de magia, né? Então, assim, nunca tive nada. De contato com algo espiritual, mágico, poderia dizer que foi a minha tia que era médium. Meu avô também era médium, era cavalo. E de vez em quando eu via, a gente vinha em casa, a gente passou por um período de doenças em casa. No meu período de 13 aos 18 anos, e ela é de vez em quando vinha em alguma coisa. O máximo de experiência mágica foi essa. E aí, pelo dia, você descobre a Teleman. Aí o que acontece? Em 98, um colega de sala, na UFRJ, a gente conversando sobre vivos, sobre quadrinhos. E aí você cai em vértigo, Alain Moor, New Game, e tal. E vai conversar vendo e começa a falar. Qual é o que é que você conhece Alistair Crowley? Ah, é do Hal Seixas, não é? Esse era o nível que eu conhecia. Do Hal Seixas, e eu também vi numa história do Batman, do New Game, Asilo Arkham. E dos Beatles também, o máximo. Aí eu começo a falar, o que saber das minhas experiências com o assunto. Eu falei, nada, não conheço nada. Até que, a certa hora, ele falou, cara, eu faço parte de uma ordem mágica. Que lida com as coisas do Crowley. Aí eu falei, pô, se você quiser conhecer e tal. Aí ele deu pra mim, eu li aquilo lá, não entendi nada. Claro, a gente não entende muita coisa. Principalmente eu, que não tinha nenhum passado de magia, nada. Mas eu achei interessante, passou o Liberé, passou o Liberó. Que são livros de práticas, de yoga, tarô. E eu fui achando legal aquilo. Eu falei, cara, como é que eu entro nisso aí? Nesse estilo, como é que eu entro nisso aí? Ó, cara, a gente vai iniciar agora, no próximo sábado. Aí eu entrei, entrei conhecer Crowley, ver alguma coisa. Alguma coisa de magia, deram duas semanas. Iniciei e estou até hoje. Que ano que foi isso? 98. Depois eu saí da loja, aí eu entrei na A. O que é legal é que eu acho o seguinte, cara. Eu entrei sem saber nada, sem conhecer nada. E eu vi que essa tal de magia existe. O negócio existe você, crendo ou não. Eu passei por certas coisas até me descobrir médio. Nunca tinha visto nada, nunca tinha ouvido nada. De repente, com as práticas, as coisas acontecem. Eu me iniciei e tal. Aí a primeira reunião de instrução, ia ter um velhinho que conhecia a Teleman. Chegou para mim assim, ó, vai ter um velhinho que é muito antigo em Teleman e vai ser legal. Tá. Eu chego lá, o tal velhinho era o Euclides. Falei, quem que é o Euclides? Eu não sei. Mas vamos lá conversar. Ele sentou lá para conversar e tal. Era para ser em instrução, mas foi mais um papo dele. E aí, cara, ele começou a falar. Falou, falou, falou. Começou a entrar em assunto técnico. Quando entrou no Kenneth Grant, meu amigo, eu fiquei com duas vontades ali. É, na hora. Vontade de chorar e vontade de ir embora. Não estava entendendo nada. Nada, nada, nada. Eu fiquei, assim, até meio bravo na hora. Porque, assim, você se sente burro. O papo dele foi sobre Grant. Grant é droga pesada. Eu pensei em não voltar, juro. Mas, com o tempo, o Léo foi conversando comigo, foi explicando melhor. Com o tempo, tal, 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 eu fui acalmando um pouco. E a segunda reunião era para ter instrução prática do RMP. Com a sua opinião, o que é magia? Se a magia funciona, o que é magia para você? Cara, eu vou lá do Crowley, que pensou muito no assunto e era um cara capaz. É arte e ciência que causar mudanças de acordo com a vontade. Magia é uma protociência. Você pega a magia ao longo da história. O mago era o xamã, era o bruxo, era o astrólogo. Então, a magia envolvia cura, envolvia previsão de tempo, envolvia até no político. Hoje em dia, muito do que era magia foi quebrado em ciência. Hoje em dia, o Lego tem visão da magia da cultura pop, que é raio laser, que é aquelas coisas Disney. A magia que eu sigo é do Crowley. Todo ato de vontade é um ato de magia. Toda ação, no caso ali, está imbuído na magia, ação. Não é só pensar, juntar ideias. Porque a gente vê muito isso no meio mágico. As pessoas falam muito, juntam várias ideias, testam vários teorias, mas na hora de fazer, não fazem. Então, assim, tem esse véis prático e a vontade. E especificamente o esotérico tem aquelas questões, assim, invocação, invocação, astrologia. Tem esse segmento que a gente conhece como magia. Mas magia também é todo ato de vontade. Você falou em vontade, vontade é importante. O Crowley chamava de Telemann. Mas, afinal de contas, o pessoal que está assistindo a gente é leigo. Então, na tua opinião, na tua definição, para você, o que é Telemann? Vamos lá. Telemann a gente tem que começar no livro da lei, né? Foi aquela obra inspirada que ele recebeu. E lá está lá, no capítulo 1, versículo 40. A palavra da lei é Telemann. Telemann é vontade em grego. Então, assim, o eixo ali, que é das práticas do Crowley, estão voltados para a vontade. Tanto a vontade comum, como a gente acha que é a gana de ação. Quanto a verdadeira vontade que ele chamou. Que é tipo um propósito. Não é tipo só isso, mas é o início. Definir verdadeira vontade não é muito fácil. E é isso que eu vejo. E tem o sentido de Telemann que falam também. Que é o conjunto da obra do Crowley. Tem esse outro viés que usa o termo Telemann. Eu acho que dá para dividir no conjunto da obra dele. É de três formas. Magia, misticismo e moral. Misticismo está mais ligado a transe. Você obter níveis de consciência acima do normal. Você subir na árvore da vida. Você ter transe de óbvios. Você chegar na cidade da... Atingir tifra. Quer dizer, você atinge todas as esferas da árvore da vida. E a moral que eu acho que é a grande sacada do Crowley. Porque assim, não adianta nada você chegar com várias práticas mágicas. Várias práticas místicas. É se você não vive num ambiente que permite que você faça essa prática. Por isso que o livro da lei bate tanto nessa questão de moral cristã, principalmente. Isso que o Crowley achava, ele ou quem passou o livro para ele. Argumentando que a gente entrou numa nova era. E essa parte moral, eu acho que é a grande sacada dele. E não adianta nada a gente saber várias formas de magia. E várias formas de chegar a trânsitos místicos. E você não vive num ambiente no meio que... E a gente ainda vive num meio que não enxerga muito bem isso. Então, assim, tem essas duas partes de intérrimo. Vontade e, como costumam usar muito esse termo, o conjunto da obra dele. Fala um pouquinho da Nova Isis. O que era essa ordem, esse grupo? Era uma ordem, ele começou ligado com o trabalho do Euclides, do Morto com o Pagani. É gerenciado pelo Fratera Bo. E eles tiveram uma briga um tempo com o Euclides. Eles pegaram uma coisa do French e depois voltaram a falar com o Euclides. Quando voltaram a falar com o Euclides, eu entrei. Então, era uma ordem telemica. Começava com os graus baixos, como magia prática. E inserindo o conceito de telemica. E uma ordem coletiva. E daí, depois, você foi para a Ação Argento. Então, o que é a Ação Argento? Como é que ela surgiu? A Golden Doll, acho que o Pessoa aqui conhece essa ordem. O Crowley fez parte dela. Saiu dela em 1901. Brigou com o pessoal. Os membros, os três que fundaram, saíram. Em 1906, Crowley com o antigo mestre dele, a ordem Prater BDS, Prater George, C.S. Jones, fizeram montar uma nova ordem. Uma nova ordem de caráter espiritual elevado, baseado na antiga Golden Doll. Então, em 1906, se encontraram, realizaram um ritual depois, em setembro, um ritual do Adeptos Lino, visando atravessar o abismo. É um termo técnico para você chegar em um elevado nível de consciência. Um validou o outro, um chegou lá, depois mandou a casa para o outro, o outro chegou, beleza, estamos juntos, passamos o abismo, vamos tirar a guarda-se da ordem. Em 8 de abril de 1907, oficialmente, é criada a A, com a escrita do líder, 611, em 1906, foi um ano legal para o Crowley, que ele estava viajando pela Europa e a Ásia, invocando a Goede, que é o estragar do anjo guardião. Não conseguiu, e aí ele encontrou o Jones e decidiram montar essa nova versão de uma ordem que a Blavatsky tem esse termo grande, é a fraternidade branca. É uma ordem de mestres ocultos que guia a raça humana, que às vezes é encarnada. Basicamente é isso. Em 1910, ele começa a escrever vários livros da ordem, chamado Equinox, que ele escreve vários rituais. Pega os rituais que já existiam da Gondendol, deixa público e escreve mais artigos. No começo era uma ordem coletiva, mas aí começou a dar estresse ali dentro e ele falou, cara, vamos fazer só o estilo guru-discípulo. É uma ordem que tem uma série de tarefas. Então, hoje, só o guru, só o mestre e o discípulo, o instrutor e o discípulo. Não tem reuniões coletivas, não tem encontro anual. O trabalho é individual. E aí, como é que essa ordem chega no Brasil? Institucionalmente, ela chega com o Marcelo Mota. O Marco foi em 1962, quando ele lançou o livro Chamando os Filhos do Sol. Ainda era naquele esquema de um discípulo? Sim, sim. Aí ele pegou já essa época. E aí, quando você entrou, quem que era o teu instrutor? Fiquei com ele até o grau de filósofos. Então, ele falou, cara, você já pode seguir o seu caminho, até o que ele tem outras coisas. E eu segui o meu caminho até Tífero. Se eu falar dos graus, eu ia te perguntar, né? Como é que é a estrutura da Astro-Argento? O cara que está do lado de fora, que passos que ele faz para entrar e que graus que ele passa? O primeiro contato é um instrutor, né? O instrutor é normalmente, não é regra, mas ele passa os juramentos. Você tem todos os juramentos dos graus básicos, elementares. Ele assina o juramento e tem que seguir ali as tarefas que estão no juramento e que o instrutor mandar. A estrutura é baseada na árvore da vida. É três macrograus na órbita. Eles chamam de... É de Golden Doll, que estão acertidas de Malhut, até o Véu de Parroquê, que é antes de Tífero. Aí depois a RC, que é de Tífero até R7. Ou, você pode dizer, até o Abismo. E SS ou AA, que é de Binar ou Abismo, até que é Terra. E você fica com um guia até Tífero, até aquela ordem de baixo. Que são as Cíferos de Malhut, de Iesúdo, de Rôdo e de Néstor. E tem o Véu, o Véu de Parroquê. Que é o grau de Domo Gris ali. Você pode ficar com um instrutor ou não, depende dele. Você vai avançando individualmente? Existem trabalhos? Tem os juramentos que constam no LIBER 1, 8, 5. Tem alguma coisa, é descrita mais, é no LIBER 13. E no texto chamado Uma Estrela à Vista. É um contrato que você assina com um instrutor, com certas tarefas. E mais aquilo que ele mandar. Então, assim, você se entrega para alguém. Porque uma forma é de trabalhar a sua vontade. Você é separar o desejo e a vontade. Você é tomar umas porradas no ego. O ego descer em um nível e surgir outra coisa, nesse lugar. Basicamente é isso. Então, cada grau tem os seus deveres, práticos e teóricos. E existe alguma iniciação, algo nesse sentido? Eu cheguei a conversar com vários instrutores de outras ordens e tal. E muitos falam da necessidade da presença física. De um ritual ou de uma teatralização. Ou rituais de iniciação, em caso mais religioso. Que precisa ser feita realmente alguma coisa dentro da egrégora. Como é que funciona na Astro-Argente? Olha só. Existe um documento chamado, acho que é o Libre 28. Que é o ritual dos sete reis. O mágico, a vontade é o que manda. Não tem. A princípio, não. Eu já vi certos grupos que fazem um ritual de iniciação baseado no Libre Piramido. Piramido foi o ritual que o Crowley escreveu em 1908. Quando ele finalmente atingiu o conhecimento, a conversação com o Tais, com o Anjo Guardiano. É do meu ponto de vista. Portanto que ninguém fale um para o outro, você faz essa dinâmica e inicia, vai embora. Mas, assim, eu não lido com isso. Para mim, é só juramento. Assim, fazendo essa ligação só instrutor para aluno, no final das contas, você acaba tendo uma ordem que ela é bem restrita, né? Como é que está a situação da Astro-Argente hoje no Brasil? Quantos membros tem? É, porque eu não posso falar pelas outras. Porque depois que o Crowley morreu, várias linhagens estão aí no mundo, têm os seus líderes. Então, assim, eu não posso falar pelas outras. Aliás, eu também não posso falar pela A. Eu falo pela minha linhagem. Eu posso falar pela minha. Não é o trabalho fácil. Não se formam vários eneópticos, que é o primeiro grau. Eu tenho poucos. Não tenho muitos. Justamente essa que eu quero falar. Porque o pessoal que está escutando, eu sou assim, pô, mas como assim? Existe uma ordem, a Astro-Argente e tal, e cada um faz o que quer? Então, como é que isso funciona? Como é que é essa dinâmica onde cada um está dentro de uma egrégora, mas que pode fazer do jeito que quiser? É, primeiro, eu não chamaria de egrégora da A, eu chamaria de corrente. Por quê? Eu acho que a egrégora, ela parte mais dos membros do astral. A corrente é algo que já está no astral. É a inércia do universo, dos gigais da época. A gente surfe. Está passando aquela força, a gente vai lá, se agarra e vai embora. Eu vejo que a A é mais uma corrente. Pode ter grupos que formam egrégoras? Eu acho que pode. Aí tem outra parte. Fazer o que tu queres. O Crowley deixou os exercícios, os livros, juramentos, comentários, diários dele. Então, assim, cada grupo pega aquilo e segue como achar melhor. Eu procuro tentar seguir o máximo que está ali. Porque o cara teve um trabalho para pensar em tudo aquilo, é para praticar tudo aquilo, e o Crowley era muito capaz. Era figuraça, né, cara? Assim, muito elevado, teve muitos anos de prática, mas, assim, no final, cara, faz o que tu queres. Cada linhagem, cada ramo, faz o que achar melhor. A razão pela qual eu te perguntei isso é porque o pessoal está acostumado. Eu entrevistei alguns veneráveis de lojas maçônicas, e lá você tem o rito, e tem a landmark, e você é obrigado a seguir todos os landmarks. e dentro da Aston Argento ela é separada. Mas você precisa de um instrutor? Alguém poderia, do nada, começar uma Aston Argento? Eu não posso dizer que não. Vai que tem algum gênio por aí. Eu não posso fechar caminhos. Eu posso dizer o seguinte, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. É mais fácil você seguir uma linha de instrução. Alguém que já passou pela experiência passar para você. Eu não digo que não possa. vai que apesar de muita coisa não estar escrita, muita coisa é a tradição oral, até porque muita coisa é sincronina, especificamente em cada um. Em você, o grau tal vai correr de uma forma em mim e vai correr de outra. Apesar de ter uns aspectos gerais. Outra coisa, você falou que depois desses últimos anos você teve contato com mediunidade também, incorporação. Como é que isso afetou a tua história como telemita? ou dentro da astro argento? Isso faz diferença, não faz diferença? Como telemita, não. Mas como o caminho da arte fez toda de diferença. Bem, não vou entrar em muita coisa, de modo geral, porque muita coisa é pessoal. Mas só que o seguinte, me permitiu descobrir certas coisas que eu tinha ali dentro e me permitiu um contato com algo maior que me fez perceber que existe algo mais. Magia e certos planos realmente acima da gente. E assim, mediunidade, ela apareceu, eu fui fazer um panayama de sombo cheio. Não é normal isso, não é certo, mas eu fiz. Almocei, tinha a barriga, sentei numa cadeira de balanço ainda, balançando, panayama, panayama, de repente, cara, minha mão começou a mexer, subir, né? A mão começou a subir, eu parei, você fica com medo. Aí eu continuei, deixei rolar, a mão começou a subir, subiu, olhando isso aí, coisa estranha, não sei o quê, morreu ali. Depois de outras práticas, voltou, aí apareceu uma entidade, vamos dizer assim, um atavismo que trouxe certos números, certas palavras, e que no contexto de certas práticas mostrou muita coisa. Dentro disso, até um contato com o orixá também, manifestação de um orixá. Sem eu também, é estudar o assunto. E a tua parte de você se interessar de traduzir as coisas, de produzir o material, veio nesse tempo? O que te impulsionou para fazer isso? Como tarefa, logo que eu entrei na A, a gente ganha uma tarefa. Então, o Ratequito me passou para fazer um site da A. A estrutura, só o layout. Eu já trabalhava com a internet na época. Eu comecei em 98 mesmo. E aí, quando eu sabia, ele falou, cara, vamos montar aí o site da A, você faz a estrutura e depois eu ponho os textos. Só que não saía esses textos. Eu fiz até o site rápido e não saía, não saía. Eu falei, chefe, eu posso fazer? Ah, então vai. Aí eu comecei a escrever, 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 e você aprende muito nisso. Você aprende demais. Você aprende demais. Correndo atrás, traduzindo, muito do que eu aprendi foi nisso. E os quadrinhos do Mestre Crowley, apesar de serem mais um trabalho teu pessoal, o que te impulsionou? Fala um pouquinho desse processo de criação dele. Como eu disse, eu sempre gostei de quadrinhos e tal, Gibi, Alan Moore, New England, Jim Starlin. Eu sempre tive essa ideia de fazer alguma coisa envolvendo magia. Só que sempre vinha aquela questão, uma coisa mais séria, magia, aquela coisa pesada, vértigo. Sempre tive essa linha. Só que eu sempre embarreirava, porque, porra, isso já foi feito muito. O Grant Morrison, já fez isso muito. O próprio Alan Moore, já fez isso muito, entre outros. E se eu fosse fazer, isso ia mais uma coisa. Aí eu falei, cara, deixa eu tentar seguir uma coisa, o oposto. Aí eu fiz uma coisa, é seguindo o humor. Eu fiz um, é um traço dele bem cartunesco, bem infantil. Então, os dois primeiros eu fiz de humor, eu fiz uma edição especial de uma abordagem mais séria. E, por enquanto, eu planeje, eu estou meio ralado com o tempo para fazer o resto, mas eu tenho ideia. E o que eu gostei é seguir essa linha oposta do que é feito com um quadrinho de magia e o que poderia ser esperado o Crowler, que é tido como um indivíduo de uma fama. Essas coisas. Aí eu vou criar uma coisa que segue uma linha de humor e didática até um certo ponto. Eu sempre quis dar um tom didático. O objetivo era passar uma instrução de uma maneira mais disfarçada. De uma forma lúdica. Eu acho que o termo é uma forma lúdica. Aí eu fiz o Crowler com aquela carinha lá e tal e foi saindo. Eu acho que a vantagem dele é ter sempre uma lição lá. E o primeiro foi sobre magia, o que é magia, o segundo foi sobre a morte, usando o tarot. Principalmente lições telêmicas mesmo, da visão telêmica do inverno. Eu estou com uma pergunta aqui do Rafael. Ele fala assim, é possível seguir uma linha teúrgica mantendo a um outro conceito? Eu vou expandir um pouquinho a pergunta dele. Na sua opinião, você acha que é possível, mesmo com essa instrução, instrutor, discípulo e tal, a pessoa seguir duas linhas diferentes? Por exemplo, pertencer a Assum Argento e a Umbanda ou ao Martinismo ou seguir por alguma outra ordem? Você acha que é muito pesado? Olha só, vamos lá. Eu tive muitos discípulos que são de Umbanda. Não teve choque nenhum. Outras ordens talvez tenham choque em questões morais. Talvez a questão é sexual. Mas assim, práticas mágicas, quase todas. Não tem regras. E o Crowley é muito teúrgico. Tem a questão dos transes de yoga, tem. Só que o seguinte, eles sempre votam. Então é questão de teurgia, cara. Acontece que várias ordens assim, pode ter algum conceito de choque de egrégora. Às vezes tem certas ordens que tem uma moral junto ali. Você pega a sua moral de Thelma, é a do livro da lei, às vezes não bate. Ou o cara ele se choca com isso. Mas assim, não há barreiras. Eu acredito que não há barreiras. A própria pessoa, se houver conflito e a pessoa tender para Thelma, beleza, ela larga o outro. E o interessante da arte com a lei de Thelma. Parece que está junto. Mas assim, não tem nada nos juramentos da arte que te obrigue a aceitar o livro da lei, que te obrigue a ser ter nisso. Não precisa. Está lá no zelato do que tem que estudar o livro da lei. Você entrando na corrente, naturalmente o livro da lei se torna um parâmetro de moral, se torna um guia. Então, como outras ordens coletivas que você tem que assinar, você tem que aceitar a lei de Thelma e tal, o livro da lei, não tem isso. Não te obriga. Então, com o tempo, cara, você vai entrando na onda. Se você entrar na corrente, você vai vendo que o livro da lei é um eixo também. Mas tem vários outros livros ali, E eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados. Na sua opinião, ainda mais se você agora está em contato também com a incorporação e tal, o que você acha que acontece depois que a pessoa morre? E pelo ponto de vista da astroargento, existe algum ponto de vista ou não? Cara, E o seu ponto pessoal? Nisso, vamos no livro da lei. União com noite, expansão da consciência, a morte é o transe final. Então, assim, o que eu senti é que tem algo além. Agora, realmente, nesses dados do pós-dida, cara, tenho várias teorias, vários. Agora, não me preocupo com isso. eu faço o que eu tenho que fazer aqui agora. Agora, a questão de incorporação de unidade minha, eu tratei mais como uma questão atávica, não é necessariamente com reencarnações. O Crowley trabalhava com a ideia, só que ele mesmo admitia que não poderia provar. Então, assim, cara, é trabalho a como? Vamos ver o que dá. Muito do Crowley, muito de Teleman, foi assim, tá, tem noveão, vamos seguir essa onda. Partindo do pressuposto que tem noveão, o que acontece? Eu tenho uma pergunta também massa do Frater Goia, ele falou assim, existe alguma memorabilia do Frater Thor que por acaso tenha passado para você, livros, tarôs, armas mágicas? É possível mostrar para a deleite dos fãs? Eu tenho alguns livros dele, a segunda esposa me passou, tanto que ele em 2008 me indicou como porta de entrada na A, e aí eu mantive sempre um contato muito próximo com ele, a convite dele, eu ajudei ele a passar por um ordalho, e aí alguns livros que ficaram com a segunda esposa me passou. Eu tenho alguns livros dele aqui, o Madábia também, o tarô dele também está aqui. Que conselho que você daria para alguém que está começando em magia agora? Se você pudesse falar com você mesmo lá atrás, ou uma pessoa que agora está assistindo isso aqui, está começando agora, que conselho que você daria para eles? Complicado, porque cada um conhece magia de uma forma, né, cara? Eu não conhecia, eu conheci daquela forma. Um conselho, cara, é pesquisar, é estudar bastante, não acredite em ninguém, desconfie de todo mundo, e procura. Com os parâmetros, você pode ter certos parâmetros, é de validação, que não tem jeito, o caráter da pessoa é um parâmetro. Se você tiver algum trânsito com magia, ah, eu quero seguir essa ordem, eu quero seguir esse cara, não sei, joga o tarô. Ou vai em alguém que entenda, ah, eu quero seguir essa pessoa, essa ordem, o que você acha? Pede para alguém que saiba jogar, joga para você. mas eu aconselho pesquisar e estudar bastante, pesquisar porque tem muito José Ruela nesse meio, tem muito malandro, muito, muito, principalmente com o Frawley. O Frawley não era fácil, cara, o Frawley também era meio malandro, também ele não ajuda, o Frawley não ajuda. E de certa forma, a pessoa dele foi uma prova do que ele pregava. e imagine só você transar com um homem em Inglaterra na época dele que era crime. Era escondido, ele fazia isso, é escondido. Mas, cara, era muito rico. Ele fazia, ele escrevia isso de forma velada, sabe, isso é uma coragem. Então, assim, ele suscita muitas práticas, apesar de ter aquela questão de controle do ego, muitas práticas dele as pessoas levam no fato do que ele para fazer tudo. Quando você for estudar, você vê que faz o que tu queres e não é tanto assim, tão livre assim. O Goi, você até perguntado, nesse ponto, você pode falar que a telema te dá tanta liberdade que você pode rejeitá-la? Pode, porque é o seguinte, cara, às vezes você não sabe o que fazer. Eu te dou um lápis preto e vermelho para você pintar. É uma coisa, agora, se você tiver uma caixa com 500 lápis para você, vai ficar perdido. Às vezes o cara fica tão perdido, pode tudo, pode tanta coisa, entendeu? Que aí o cara não sabe. por isso que é bom você ter um guia. Eu acho que é bom você ter alguém que te oriente. Uma coisa que acontece, probacionista, que é o primeiro grau prático, tem um juramento lá com as tarefas, Marcelo, isso é batata. É na A, e pode ser também outras ordens. Você tem uma série de tarefas que não são poucas. O cara me teima inventar várias outras. Aí você tem que puxar o cara. Então isso acontece, é demais. Apesar de ter uma guia, assim, eu também não posso frear. Porque às vezes o cara se descobre, vai lá, dá uma louca nele e vai lá no terreiro de um banda, vai lá, ele descobre uma coisa. Dá uma louca nele, ele vai na missa, góspel e descobre alguma coisa. Então assim, eu vou cobrar aquilo que está no contrato. Mas se você quiser fazer outras coisas, até uma experiência ruim ajuda. É muito comum, a maioria se perde, quer fazer mil coisas. Aí eu vou lá, aí vai o tio, vai puxar, ó meu amigo, você está fazendo tal prático? Não. Aí vai lá para a magia do caos, que é muito legal, muito louco, que é para fazer invokes, esporte, papapá, papapá, tá, mas você está fazendo o seu ar, assim, fazendo a sua viagem astral? E não. Fica o meio termo de deixar solto e de puxar, de deixar solto e de puxar. Porque assim, uma das produções da arte são só duas. Cobrar e na hora de obter o conhecimento e conversação do saidadão, do guardião, você prescrever exatamente aquilo. Não tem como. Cada um tem a sua experiência. Apesar do Crowley ter criado o Liber Summit para o Frank Bennett, Crowley sempre zoando a gente, né? Mas assim, de modo geral, a gente não tem condição. Tem essa questão de você ser muito livre, você tem todas as opções do mundo. Se você tem tudo, cara, você não tem nada. Essa é a real. Eu tenho uma pergunta da Luísa, ela falou assim, como é que é a questão das mulheres dentro da sua agenda? Tem muitas candidatas? Mulher pode se inscrever? Todo homem e toda mulher é uma estrela. A questão é que Crowley tem uma fama, a obra dele tem uma fama, que não agrada muito as mulheres. Muito das práticas de Crowley a gente pode dizer que são masculinos. Até porque ele era homem. Mas dá para adaptar. É, realmente. Eu acho que Thelma, pelo menos na época que eu era de grupos, não tinha tantas assim. Não sei como é que é hoje. Eu acho que a fama do Crowley ainda espanta, pessoal. Elas, né? Mas assim, a princípio, não. E a outra pergunta mais ou menos relacionada com essa é se, por exemplo, se você só tem um instrutor para um aluno, como é que é feito um processo seletivo? Você pode ter, de repente, dez alunos querendo? Como é que se escolhe? É por afinidade? Por sorteio? Olha só, é no meu ramo que eu coordeno, pedidos chegam para mim, eu distribuo. Fulano pega isso aqui, fulano pega isso aqui ou eu pego. É assim. Comigo é assim. Pergunta aqui do Damião. Ele pede assim, com que cuidados que você recomendaria para ter e estudar e fazer as práticas do Kenneth Grant? Eu pedi entrada na OTO dele em 98 também. Gente legal. Recebi uma cartinha, assim, escolha uma prática, faça ela por um ano. Todos os dias. Faça o diário, traduza, mande para mim. Você também pode estudar pelos livros, só que eu não tenho para vender. você tem que achar em segunda mão. Simples assim. Grant também segue um pouco o estilo da A. É bem solto. E os livros dele, cara, são tudo, menos partes. Ele joga um monte de coisa e você se gira lá. Você vai lá mexer com cala ou você vai invocar não sei o quê. Ele é bem solto. Por isso que eu recomendo é buscar orientação da ordem dele. Eventualmente pode ter alguém, algum gênio, alguém que vibre direto na frequência do Grant e pegue esses livros e consiga alguma coisa? Pode. Mas, assim, por mim, pelo que eu conheço do processo, é difícil. Tem uma outra pergunta aqui do Frater Goyer. Ele falou que existem boatos de fitas cassete com instruções do Motas ao Euclides. Você sabe de alguma coisa? Não são só boatos, como algumas partes estão disponíveis no YouTube da arte. Cara, lá você vê muito do Motta. Motta tem fã de maluco, tal, tal, tal. É, Motta não era uma pessoa fácil. Só que, cara, ele sabia o que estava fazendo. Deu uma pirada. Eu acho que é porque ele também não teve um guia. O Gernot, ele não ocupou muito tempo com o Gernot. E a gente, sem alguém, é para dar uns tapas na agenda. A gente faz merda mesmo. O ego sobe. Mas, assim, cara, o maior respeito por ele. Ele sabia o que estava fazendo. Outra pergunta aqui do Caleb. Ele falou, frater, você já fez a Bramelin ou algum desses outros rituais famosos? Se você puder contar a tua experiência. Não fiz a Bramelin. O que eu usei para obter o conhecimento e conversação do Saga foi uma prática parecida com o que o Crowley usou em João São João. Chakras e Kundalini. Como eu chamava, é vibrações ofidianas. E outra pergunta aqui do Crios. Fala assim, como é que funciona no sistema de linhagem? Se você é um instrutor para o aluno, vamos supor que, por algum motivo, você não tenha se batido com o seu instrutor. Você pode se desligar e buscar outro? Como funcionaria nesse caso? Cara, isso acontece. Primeiro, a gente não expulsa ninguém da ar. Eu posso me retirar e é da instrução de fulano. Cara, a gente não bate por isso, por isso, por isso, ou não está dando. não te expulso mais. Ou o discípulo pode pedir para sair. É assim. Então, o cara vai lá e busca. Ou ele fica perdido e vai lá e acha outro. É assim. Não tem expulsão. Eu posso sair da instrução ou o indivíduo pode pedir para sair em certo grau. É uma pergunta do Arrabi aqui. Quero ir. Você concorda com aquelas discussões de telema hoje em dia, principalmente na internet, elas estão muito no campo mental e no campo da citação, teológico, quase religioso, onde fica se debatendo interpretações, reinterpretações, mas que está tendo uma queda da parte do conhecimento prático. Se você poderia comentar alguma coisa da tua opinião, do que você está vendo. Cara, da minha experiência, desde que eu entrei nesse tempo, foi assim, porque é muito mais fácil você chegar e começar a perceber várias teorias. A razão é ótima para isso. Você junta os assuntos, conecta, masturbação mental. Isso sempre foi assim, eu acho. Eu acho que não é só com telema. Telema dá para ser assim porque Crowley escreveu muito, depois veio o Grant e escreveu mais ainda. Dá para fazer muito isso com Crowley. Agora, mas acho que isso é muito normal. Acho que a teoria é muito mais fácil que a prática. A teoria é errada. Eu acho que isso é normal. Sempre vai ter isso. A A é uma ordem prática. A gente não tem aulinho. Tem um grau de estudante que eu peço trabalho. Mas assim, o cara já tem que ter alguma base. Chegando lá, acionou o juramento, cara, só prática, eu acho que é prática. Tiro dúvidas? Eu vou ter dúvidas. Mas se o cara me vier com dúvidas muito básicas, a gente vai achar. Entendeu? A A não é ordem de ensinamento. Tem vários grupos que ensinam, tem várias ordens coletivas, várias escolas de magia para isso. Tem gente até que tem paciência para isso, gosta de fazer isso, nasceu para isso. Então, o cara já tem que chegar com alguma base. Eu peço trabalhos. Tem gente que chega também cru, beleza. Então, vai passar um tempo maior no grau de estudante. Eu faço trabalho nas matérias que eu acho que são base. é quando eu acho que o cara está pronto, vamos assinar. E assina e aí estuda. A gente nunca sabe tudo. O conhecimento, cara, nunca acaba. Essa é a verdade. Um dos fatores do cara subir o grau também é assim, tem hora que ele tem que parar. Você tem que parar num certo nível. Tem aquela questão no livro da lei, é maldito seja o porquê. Porque é resposta. Não estou tentando é resposta para tudo, para tudo, para tudo. Cara, nunca acaba. Vai chegar uma hora que você tem que parar. E aí, se você ficar questionando tudo, tudo lá no fundo, cara, você não sai do lugar. Não tem jeito. E isso, assim, é para várias áreas também da vida. É assim, tem coisas que você tem que parar. Se você, por exemplo, for ficar pensando como é que funciona as sincronicidades que acontecem quando a gente entra num é grego numa ordem mágica e você fica maluco, cara. Como é que isso acontece? Qual a inteligência que está vindo isso? Qual o grau dela? Como é que ela junta o passado e o futuro? E não sei o quê. Eu posso contar uma comigo. Eu estava ainda na loja Havaí fazendo as práticas de RMT todo dia. Banindo e invocando e tal. E um dia eu estava em alfa, né? Você está dormindo, você volta, né? Você volta lá, está lá naquele período entre a vigília e o som e eu vi um nome, um sussurro, tudo preto, só ouvindo mesmo. Eu acordei, anotei aquilo. E uma das bases da magia é você receber um nome de sonho, você receber um nome de prática, não conta para ninguém. Você anota e guarda, anota no diário e guarda. E eu anotei, só que eu não sabia a grafia, se era o I, com Y, com C, com K, com H, com N, não sabia. anotei. Esqueci esse negócio. Meses depois, eu entrei para A, eu fui escolher o mote. Aí eu escolhi o método do sigilo do esperto. Você escolhe uma frase que você quer. Eu nunca gostei de nome de Deus. Eu preferia sempre uma frase, um desejo, uma vontade. E eu escolhi uma frase X. Grego que eu gostava do grego, porque ele é sonoro. acho que o mote ele tem que vibrar. Aí eu escrevi lá, cortei as letras repetidas, sobraram as letras, misturei. Juro para você, Marcelo, qual palavra que aparece ali certinho? Aquela palavra que tinha vindo para mim em alfa, meses atrás. Era Keron. Aí, cara, você fica viajando nisso. Como é que o genuco passado para o futuro e aquela cara? Aceita. Tem uma pergunta aqui do Carlos Raposo. Eu pedi para você falar um pouquinho sobre a importância ou não das linhagens mágicas, na tua opinião. Cara, a importância é simplesmente ter alguém que sabe, já passou por experiências e te ensinar, cara. É acelera o processo de alguma forma, né? E te coloca naquela linha, é naquele padrão. A vantagem é se você pode sozinho aprender física, você pode, mas é melhor alguém te ensinar, porque às vezes você aprende mais rápido. A questão é essa. Uma ordem mágica, ela tem um perfil, tem um padrão, tem uma linha de ação, alguém que está nela já há um tempo, ela pode te passar isso aí. Por exemplo, a obra do Crowley. Ele escreveu muito, durante muitos anos, e a mesma coisa de várias formas. Aí você pega um catado aqui, um catado ali, aí você se enrola. Tende a se enrolar. O pessoal está perguntando, como é que a gente te acha? Como é que alguém pode se tornar um neófito? Como é que a gente acha a astro-margento da tua linhagem? Você deixa os links, os contatos. Como é que a gente faz para ver essa história em quadrinho do Crowley também? E vale que você que está assistindo esses dados que ele está passando estão aqui na descrição do vídeo. O contato com a A, por enquanto, a gente não está recebendo, porque eu estou com gente presa ainda. Então, assim, mas eu posso deixar o meu e-mail para conversa. Não analiso o diário, não vou dar grau, não, mas eu posso conversar, posso tirar dúvidas técnicas. Cancelários com dois L's, cancelários, arroba, astro-margento.org. O site, astro-margento.org, no Facebook, o Equinoccio no Brasil. Você pode entrar pelo site, o Equinoccio.org. E para conseguir a história em quadrinho, ou mago.art.br. E você que acompanhou a gente até aqui no YouTube, fico muito agradecido, deixa aqui o seu like se você ainda não deixou, segue a gente no canal e a gente se vê no próximo Bate-Papo Maze. e aí e aí Obrigado.